Diretores, gestores, voluntários, colaboradores e órgãos de imprensa do município participaram da comemoração dos três anos de funcionamento do Hospital do Câncer, o Opecândio Moarama. O evento aconteceu no auditório doutor Cândido Garcia. A atividade foi voltada aos agradecimentos e pronunciamentos sobre a festividade e o funcionamento da entidade. O diretor Vanderlei Rosa falou da importância do hospital para a região noroeste do estado. Que se tornou referência nos mais amplos segmentos clínicos. Então é um presente que se tornou uma realidade, um sonho que se tornou uma realidade para o Moarama e toda a região. E com certeza daqui mais um ano, dois anos, nós vamos ter um hospital de referência para o estado do Paraná. Já é uma referência na oncologia, mas em função de nós estarmos ainda progredindo na linha do hospital geral, com certeza daqui mais dois anos nós vamos ter referência no geral para o estado do Paraná. O Hospital Opecândio Moarama possui mais de 18 mil metros quadrados, foi inaugurado em 2016. Realiza mensalmente milhares de procedimentos, consultas e exames. O ex-presidente da Opecândio Moarama e vice-presidente do Conselho Superior, Ciro Creus, que permaneceu no cargo por 20 anos, falou das conquistas da Opecândio Cascavel e o Moarama e enfatizou as conquistas para os próximos anos. É uma satisfação, é uma alegria, principalmente ao comemorar três anos de instituição aqui em Moarama. Então, nada mais do que agradecer, agradecer àqueles que ajudaram, a sociedade, o empresariado, a comunidade em geral, que se dedicou, ajudou, fez com que conseguíssemos construir aqui, juntamente com o governo do estado do Paraná, em parceria com os 100 leitos, na média e baixa complexidade, com o governo federal, nos equipamentos principalmente, mas na obra em si, com a ajuda da sociedade, do empresariado e da comunidade em geral, que fizeram com que a gente erguesse, equipasse e abrisse as portas aqui de 18 mil metros quadrados, hoje em pleno funcionamento. Mais de 400 atendimentos ao dia, mais de 400 funcionários. Então, é um compromisso que nós assumimos ao repassarmos este presente para o Moarama em região.